A gente está fazendo a marcação por zona e não estamos conseguindo marcar. Então acho que a gente tem que conversar, para a gente estar organizando, não está acontecendo, para a gente estar voltando a acertar isso, porque é um ponto forte que a gente tem, a bola parada tanto ofensivamente como defensiva, e tenho certeza que o Levi vai consertar isso. Me sinto traído, me sinto traído porque ninguém falou isso comigo nos treinamentos, que não gosta dessa situação, e eu vou discutir isso com eles. Eu não gosto muito da marcação individual no escanteio. Mista ainda pode ser um ou dois jogadores marcados individualmente, mas eu prefiro a marcação por zona. Então isso é uma situação que a gente pode discutir, claro, mas quando eu... Esses dois gols foram responsabilidade minha, porque a marcação nossa é por zona. E vai continuar sendo, a não ser que todo time ache que é uma situação mais favorável para eles, que eles marcavam dessa maneira, a gente pode até mudar. Eu estou procurando fazer o que eu acho que devo fazer com o grupo. E se o grupo não me entender, eu vou acabar saindo. E se eles me entenderam, nós vamos nos dar muito bem e provavelmente o time vai fazer uma grande campanha. Rapaz, o Levi já colocou tudo na mesa. Isso é crise. Crise de relacionamento. Não, nada disso. A verdade é que o Marcio Rocha tinha que ter tido um pouco mais de cuidado para falar da parte tática, sobretudo do comandante. Esse tipo de coisa não se fala. E o Levi paga um preço, às vezes, por ser muito sincero. Eu acho que o Levi, como comandante também, é um comandante inteligente, de burro. Não tem nada, tem a sorte de vez em quando. Mas aí, Levi, não pode ampliar uma discussão. Tem que minimizar. Depois a gente conversa, isso aqui é assunto interno, roupa sua e se lava em casa. Porque você sabe, a imprensa fica doida para criar uma polêmica. Não, não, não. Eles que falaram, não, não, não. Agora é só o seguinte. O Marcio não deu uma entrevista. E quem criou nada, não? E a Levi não pode cortar a bola. Levantaram a bola, botaram ela de baixo o braço e levam ela para o vestiário. Nosso dever é a gente noticiar e nós noticiamos. E agora nós vamos analisar. Eu vou pegar dois pontos disso aí. Primeiro, Levi Coupe. Ele falou em traição. E quando trai, meu filho, no casamento você tem que ir mais lá e não tem volta. Então traição não tem volta. Eu estou achando que a crise está instalada lá. Dois meses de salário atrasado e agora vem Levi e fala em traição, matou, eu não sei não. Agora eu vou mais longe. A casa caiu. Eu vou dar uma sugestão para o Levi Coupe. Levi Coupe, uma vez o Marcos Rocha não estava bem no Atlético, foi emprestado para o América e deu certo, ele voltou bem. Nós estamos falando do lateral lá. Se você quiser dar um castiguinho nele, manda para o América que a gente recupera ele de novo. Mandar para o América é castigo? Pode ser. É castigo no salário e na segunda pessoa. Agora, o Marcos Rocha é um baita lateral, jogou muita bola ontem, errou alguns passos, mas superou na vontade, na determinação. É o melhor lateral direito do Brasil. Nós temos que evitar de ficar falando esse tipo de coisa na imprensa. A imprensa não é lugar de ficar discutindo isso. E ninguém está em crise aqui não. O atleta tem três jogos que não ganha, duas vitórias. O lá de lá, que estava liberando com folga, tem dois jogos que não ganha. Três jogos que não ganha. Três jogos que não ganha. Três jogos que não ganha. Até ele está em crise. Três jogos que não ganha. Três jogos que não ganha. Duas vitórias, três jogos que não ganha. Vamos saber então. Três jogos que não ganha.